Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima Sempre sejam louvados A paz de Cristo, amor de Maria Queridos irmãos e irmãs, queridos guerreiros desse grande exército em ordem de batalha Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Ressage E hoje nós seguimos o nosso mês tão maravilhoso de graças Estamos desfazendo pouco a pouco todos os nós da nossa vida Preparando o nosso coração para começar um novo ano renovado Com vestes novas, com toda a graça que Deus tem reservado para cada um de nós E hoje guerreiros, nós vamos lutar contra o grande nó dos medos Quantas graças nós já recebemos Quantos nós já estão sendo desfeitos na nossa vida E os medos que nos paralisam, que atrapalham Impedem dos sonhos de Deus se realizarem na nossa vida Impedem de nós irmos para frente Darmos passos que seriam úteis para o nosso crescimento humano e espiritual Pois bem, hoje nós vamos batalhar O reino dos céus é para os violentos, para os guerreiros Vamos guerrear contra esses medos Mas eu peço que você, antes disso, antes de falar sobre o medo Coloque aqui no comentário, dá um pause Coloque no comentário qual é o nó principal Que você tem pedido durante essa novena Durante esse mês inteiro da desatadora Coloque aqui qual é o nó principal que você está pedindo Seja lá qual for a sua intenção Coloque aqui, porque nós vamos colocar nas santas missas essas intenções Já faça isso, você que não é inscrito no nosso canal Se inscreve, faça parte dessa família récid Também colocamos a missa na intenção daquele que nesse dia Se inscreve no nosso canal Se inscreva no nosso canal E vamos, ativa também o sininho Para você receber as notificações E vamos começar esse momento de graça Chamando a presença dos santos anjos Invocando esses grandes guerreiros Que vão nos ajudar a guerrear bem as batalhas de Deus Pedindo especialmente a São Miguel Príncipe da milícia celeste Que venha guerrear em nosso favor Afastar toda a influência do inimigo da nossa vida E do ambiente onde nós estamos Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio Contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que vagueiam no mundo para a perdição das almas São Miguel, São Gabriel, São Rafael Santo anjo da nossa guarda Combatei e rogai por nós Hoje é um dia de combater Junto com os santos anjos E os maiores inimigos não estão fora Estão dentro Se eu sou vencido pelos meus medos O inimigo de Deus, o demônio Terá fácil acesso a me controlar Hoje entramos numa batalha O reino dos céus é para os violentos E essa violência não é contra o meu irmão É contra os males que existem aqui dentro de mim Em primeiro lugar E depois sim contra o inimigo Mas primeiro eu preciso tratar o meu coração Medo é algo natural do ser humano Todo mundo tem medo Eu tenho os meus, você tem os seus Todos, os mais santos, os mais pecadores Ricos e pobres Todos sentem medo Até Jesus sentiu medo É algo natural É algo até de proteção para o ser humano Daquilo que é o perigo Porém Com o pecado original Isso que deveria ser Algo como benefício Como um sinal de alerta Se torna uma escravidão Por causa do pecado O medo quer nos dominar Nos escravizar E entra o inimigo aí no jogo Querendo fazer disso Um instrumento para te levar ao mal Olha que coisa horrível A gente vê já no livro do Gênesis Quando Adão peca Adão que vivia na intimidade com Deus Passeava com Deus Significando essa intimidade Essa união Vai dizer quando ele ouve os passos de Deus Ele diz Tive medo Ouvi os teus passos no jardim E Deus buscando o coração do homem Onde estás? Quer dizer se afastou E ele diz Tive medo Medo de que? Um Deus que é pai Um Deus que ama Mas o pecado nos faz Ser escravo do medo Depois um pecado pior ainda O seu filho Caim Vai matar o outro O irmão Abel E quando ele também vai sentir Muito pavor E vai dizer para Deus Meu castigo é muito grande Qualquer um que eu encontrar No caminho vai me matar Ele sente pavor De morte Porque ele se entregou Ao demônio da morte Entende? Então o problema não é sentir medo Como eu disse até Jesus sentiu O problema é ser vencido Ser escravizado Ser dominado Por esse sentimento E isso não pode acontecer A questão não é ter ou não ter medo A questão é quem é que está vencendo Se são os meus medos Ou se sou eu Quando você está perdendo Para os seus medos Você se torna irritado Irritante Você se torna Você é capaz de fazer Machucar os outros Você é capaz até de matar E além disso Os seus medos Impedem você Aproveitar As graças Que Deus está te dando Para você crescer Como pessoa Para você amadurecer Espiritualmente Alguém que é escravo Do medo Não amadurece Não cresce Fica estagnado Fica parado Paralisado Por isso é necessário Não é opcional É necessário Nós enfrentarmos Nossos medos O reino dos céus É para os violentos E Deus te dá Esse vigor Deus te faz Um guerreiro A palavra de Deus Diz aquele que é mais fraco Diga em nome do Senhor Eu sou forte Eu vou ler para você Uma palavra agora Muito forte Muito séria Que a gente deve entender O significado dela Jó Capítulo 3 Versículo 25 Olha que palavra Todos os meus temores Se realizam E tudo aquilo Que me dá medo Vem me atingir De novo Vou ler para você Todos os meus temores Se realizam E aquilo que me dá medo Vem me atingir Os temores Não podem ser seus Não podem te dominar Você vai ver aqui Essa palavra dizendo Tudo aquilo que me dá medo Vem me atingir Então não precisa Não pode mais ser meu Eu preciso entregar ao Senhor Eu preciso colocar Diante do Senhor Do médico Dos médicos As minhas feridas Os meus medos Porque se eu não mostrar Essa semente de medo Vai crescer como um câncer E tomar conta do meu ser E me escravizar Me dominar E me fazer o mal E todos os meus medos Me vencerão Você está entendendo? Você não pode deixar Guardadinho no seu coração Aquele medo de escuro Aquele trauma Que você teve Há muitos anos Você precisa Com a ajuda Do Espírito Santo Ir lá Onde está essa ferida E cuidar Apresentar Ao único Que é capaz De curar De arrancar Esse tumor Que existe Dentro de nós Que é essa escravidão Do medo Por causa de vários motivos Vários tipos de medo Que querem nos escravizar Não podemos ser escravos Precisamos lutar Você vai ver Na palavra de Deus Quando Jacó Foi fugir do seu Foi ao encontro Do seu irmão Esaú Na verdade Ele ia Para a terra prometida Mas ele estava Passando por um lugar Próximo Da onde o seu irmão Morava E ele tinha tido Uma grande rixa Com seu irmão Seu irmão Queria se vingar dele Ele sentiu Um medo Pavoroso Junto com toda A sua família Ele atravessa Um vale escuro E quando ele atravessa Esse vale Toda a sua família Vai E ele fica No vale escuro Ali a Bíblia Vai dizer Que ele tem Uma grande luta Com Deus Vai dizer Que ele lutou Com o anjo E o anjo Representa Deus Essa luta Representa A oração De quem Apresenta Os seus medos A Deus E clama Com força Enfrenta Esses medos Para não deixar De cumprir A vontade de Deus E ele lutou A noite inteira E o nome dele De Jacó Mudou Para Israel Quando você Ouviu o nome Israel Toma posse Que Israel É você Israel significa Aquele que luta E vence Aquele que luta Nas lutas de Deus Por meio da oração Luta com Deus De forma simbólica Aquele que luta E vence E ele conseguiu Vencer esse medo E pela sua oração Quando encontrou Com seu irmão Seu irmão Não se vingou dele Deus tinha pacificado O coração de Esaú Você está entendendo A luta da oração E Jacó Enfrentando seus medos É um símbolo Muito mais profundo De algo muito mais profundo Que é Jesus Quando vai enfrentar Todos os pecados Da humanidade No Horto das Oliveiras Ali Jesus tem o pavor De todos os males Do mundo Vindo sobre ele Nunca Nunca Ninguém Vai ter um medo Tão pesado Quanto esse Que Jesus sentiu Jesus como homem Tremeu Sabe por que Ele suou sangue Sabe por que Porque ele enfrentou Esse terrível medo E diz que Quanto mais Ele sentia Essa opressão Mais intensamente O Senhor Orava Clamava ao Pai Pedia forças E o Pai Deu a resposta Deu o cálice Do fortalecimento Revigorado Ele disse o seu sim E deu a vida Por nós Na cruz Decidido Como o grande guerreiro Que é o nosso salvador Deus feito homem Também sentiu medo Para ensinar a mim E a você O caminho Da vitória Agora eu quero dar Para você Um testemunho Meu irmão Que isso não acontece Só com Jesus Com Jacó Com os personagens bíblicos O Senhor fez-se homem Para que nós homens Conseguíssemos imitá-lo Conseguíssemos a vitória Eu vou ler para você Aqui um testemunho De pessoas que passaram Algo parecido E no exército De São Miguel Venceram seus medos O primeiro testemunho Que eu conto para você É de uma guerreira Lá de Minas Gerais A mãe dela Começou a enviar O link para ela E ela começou A acompanhar Junto com a mãe Ficou unida Rezando tudo Rezaram o cerco de Jericó Parte da quaresma De São Miguel A novena da medalha milagrosa E ela diz Que já não conseguia Quando eu não consigo Acompanhar Quase morro de dor No coração De tanta falta Que me faz E ela foi rezando Rezando O que aconteceu Ela tem falado Que tem se sentido Cada vez melhor Cada vez mais firme Porque nos últimos anos Ela tem tido Batalhas difíceis Relacionadas A ansiedade E a depressão Mas Ela foi tomando posse De toda a libertação Que Deus está fazendo Na vida dela No último dia Da novena Ela teve um sentimento De coisas muito boas De graças De que ela estava Sendo liberta De graças Ela diz Não vou cantar a vitória Antes do tempo Mas com uma sensação Uma presença de Deus Tão forte Mas ao mesmo tempo Ao dormir Ela ouviu uma vozinha No seu coração Dizendo Fique atenta Porque podem vir provas Né? E ela mesmo assim Sentindo essa serenidade Do coração O último dia Da novena Dia 26 de novembro Vésperas Do grande dia De Nossa Senhora Das Graças Se preparou Esse tempo todo Quando chegou No dia de Nossa Senhora Das Graças Essa prova Que ela foi avisada Com certeza Pelo seu santo anjo Da guarda Chegou Ela estava morando De aluguel Tinha acabado De ir para Uma outra casa De aluguel E o inquilino Que estava lá antes Deixou uma conta De luz Para pagar Quando ela chegou Eles cortaram A energia elétrica E ela sentiu No coração Essa energia Vai voltar logo Eles disseram Que só depois De treze dias Voltaria E ela disse Não, vai voltar logo E ela foi vendo Que Deus foi agindo Ela foi lá Com sua amiga Para resolver o problema E ela foi bem recebida Viu vários sinais De Deus E o homem disse Em cinco dias Eu vou resolver E ela disse Não, eu sinto que Amanhã ainda Vai ser resolvido E ela foi fazendo isso Quando ela voltou Para casa Ela tinha muito medo Do escuro Meus irmãos E ela sem medo nenhum Pôde tomar banho Tomou seu banho gelado Sem água quente E já era diferente De antes Ela ofereceu Pelo exército De São Miguel Ofereceu Pela salvação Das almas Ela venceu Não sentiu Nenhum medo Do escuro Vê que maravilha Como esse Deus É bom E depois Realmente No dia seguinte A energia elétrica Chegou Chegou lá O pessoal da companhia Restabeleceu A energia elétrica E ela viu Como Deus permitiu Aquilo E ela passou Ela que tem ansiedade Passou tranquila Aquele momento Enfrentou o medo Do escuro E foi tomando posse Da cura Que Deus realizou Para aqueles Que tem fé E um outro Exemplo Que eu tenho Para contar Para você Também relacionado Com o dia 27 Olha só Que emocionante Meus irmãos Quero dar um testemunho Me chamam Aline Deus abençoe Aline Sou filha Mãe Esposa E médica Alguns meses Eu estava com pânico Medo Ansiedade Tristeza Persisti Nas orações E há mais ou menos 29 dias atrás Uma amiga Estava rezando O terço do meio dia Foi levada Pelo irmão Do Instituto Récide Foi revelado Pelo irmão Do Instituto Récide Que alguém Estava tendo Opressão maligna Na mente E que devia fazer O rosário De Nossa Senhora De Pompeia Ela pensou em mim No dia seguinte Me trouxe o livrinho A novena E uma rosa Eu comecei A fazer a novena No dia seguinte Terminei ontem Os 27 dias De pedido E hoje Vou começar Os 27 dias De agradecimento Ontem Dia de Nossa Senhora Das Graças Nossa mãe Que é uma só Com vários títulos Ela me concedeu A graça E graças A essa novena Eu consegui Me libertar Olha aqui Essa guerreira Estava com vários males Pânico Medo Ansiedade Tristeza Mas ela persistiu Nas orações E no dia certo No dia de Nossa Senhora Nossa Senhora Das Graças Ela conseguiu Se libertar Ah, eu fazia o rosário Sempre no mesmo horário Com fidelidade Aí ela conta Que teve um dia Que ela não fez o rosário Estava cansada Pensou Ah, acho que não vai dar certo E a sua amiga Sentiu isso no coração E mandou mensagem E mandou mensagem pra ela Você não está rezando o rosário Ela Opa Deus O santo anjo Avisou pra ela E ela entendeu Que ela não podia Deixar o santo rosário Você está entendendo O que que esses dois exemplos Nos contam? O poder da oração E Nossa Senhora Jejua Não tem medo do mal Repito-lhes ainda uma vez Somente Somente Com a oração E o jejum Pode-se parar As guerras Olha, essa mensagem Foi no dia 25 de janeiro De 2001 Somente Com a oração E com o jejum Pode-se parar As guerras É muito sério Isso que Nossa Senhora Fala As guerras De sua incredulidade E do seu medo Do futuro Viu só? A oração E o jejum Vai vencer essa guerra Primeiro no seu coração E depois No mundo inteiro Eu estou com vocês E ensino-lhes Filhinhos Em Deus está A paz de vocês E a sua esperança Por isso Aproximem-se mais De Deus E coloquem-no Em primeiro lugar Nas suas vidas Obrigada Por terem correspondido Ao meu apelo Quantas mamães Dizem que os seus filhos Estavam sentindo Pavores noturnos Começaram a rezar Com o exército De São Miguel E a criança também E acabou Tudo pacificou Eu mesmo dou testemunho Meus irmãos Quando eu era pequeno Às vezes Tomando banho Sozinho Me vinha um pensamento Que o inimigo Com certeza colocava E se faltar luz Você sozinho Aqui no escuro Né? E isso me dava medo E quando vinha Essa palavra O que o Espírito Santo Me suscitou Meu anjo da guarda Canta E eu cantava E eu cantava o salmo Que eu ouvia na igreja O Senhor É meu pastor Nada Nada me faltará E a parte que diz Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Nada temerei Nada temerei Senhor E esse canto Ia me trazendo Uma paz Eu ia perdendo O medo E algumas vezes Aconteceu de faltar luz Enquanto eu tomava banho E esse canto Me dava segurança Como o salmo mesmo diz Que ele é o pastor Que te traz segurança Por isso Pela oração Nós vencemos o medo E ainda conto pra você Que uma vez Uma vez não Quando eu era pequeno Eu tive um trauma E esse trauma Podia dominar a minha vida Mas eu não podia deixar O Espírito Santo Que está em mim Não ia deixar isso acontecer Todas as vezes Que eu ia pra casa Da minha avó Existia ali na vizinhança Um cachorro Que sempre Corria atrás de mim Me perseguia Eu já tinha medo De ir pra aquele lugar Já estava deixando De ir pra casa da minha avó Só por causa Quando eu ia pra rua Brincar com meus primos Aquele cachorro Vinha atrás de mim Porque eu era estranho lá Isso criou um grande trauma Em mim O que aconteceu? Passou alguns anos E eu quis vencer Esse trauma E eu tive o desejo De ter cachorro De criar cachorro Somente Pra vencer esse trauma E pra glória de Deus Esse trauma foi vencido Por quê? Porque no livro de Jó 3.25 está escrito Que todos os meus medos Virão sobre mim Virão me dominar Se eu não dominá-los Por isso Guerreiro, guerreira Eu peço que você Anote aqui no comentário Quais são os nós Quais são os medos Que você precisa vencer Qual é essa guerra Que está dentro do seu coração Quais são os traumas Se você é constrangedor Colocar Você pode só colocar Senhor Eu peço a cura Dos meus traumas Eu peço de vencer O nó dos medos Mas se você Tem coragem Se não é algo Que lhe envergonhe Coloque aqui Esse nó Esse medo Porque Deus Quer te curar Deus quer acabar Com essa guerra Dentro do seu coração E quer te dar a vitória Como Jesus No Horto das Oliveiras Conseguiu a força E venceu o medo Você também é vencedor Vai vencer Em nome do Senhor Eu peço que você Use três armas A primeira Jó 3.25 Essa palavra de Deus Que diz que você Tem que enfrentar Os seus medos Se não eles te vencem Outra arma É essa que eu usava Quando era pequeno Salmo 22 Em algumas Bíblias 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nos momentos difíceis Você vai lembrar Desse salmo O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ainda que eu ande No vale escuro Tu estás comigo Com teu bastão E teu cajado Eles me dão segurança E você vai vencer o medo E outra dica Terceira arma O salmo 90 Em algumas Bíblias 91 Principalmente os versículos 5 e 6 Não temerás Aquele que está Debaixo da proteção Do Altíssimo Debaixo das asas Do Altíssimo Não temerás O terror da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que caminha No meio da treva Nem a epidemia Que devasta O meio dia Bem atual Não temerás A epidemia Não temerás Mal algum Aquele que tem Intimidade com Deus Reze com esse salmo 90 Reze com o salmo 22 E reze também Com essa passagem De Jó 3.25 O Senhor quer E o Senhor vai Te libertar De todos os seus temores Vamos agora pedir A Nossa Senhora Rezar junto com ela Desatadora de nós Que ela venha Desatar Todos esses nós Da nossa vida Principalmente No dia de hoje Os nós Dos medos Sabemos que a raiz De todos os nós É o nosso pecado Por isso começamos Sinceramente Com o ato de contrição Pedindo perdão De tantos pecados Que cometemos E com o propósito De se confessar Dos pecados graves Meu bom Deus Eu me arrependo De todo o coração De vos ter ofendido Porque sois tão bom E amável Prometo com a vossa graça Não mais pecar Meu Jesus Misericórdia Oração a Nossa Senhora Desatadora dos nós Virgem bendita Soberana Senhora e Mãe Dos pecadores Confio e recorro A tua proteção Neste momento De grande aflição E angústia Querida Mãe Toma-me Sob a tua proteção E sede consolo Para o meu coração Pecador Maria Desatadora Dos nós Fonte riquíssima De graças E bondade Socorrei-me Auxiliai-me Nos intrincados Problemas Da minha vida Santa esperança Das famílias E sublime Conselheira Prostrado aos teus pés Venho suplicar-te Ó Virgem Imaculada Que desate os nós Da minha vida Que tanto me afligem Você pode colocar agora O nó Nó da sua vida financeira Da sua saúde Do emprego Seja lá o que for Mas coloca também O nó Dos medos Que você precisa ser liberto Coloca agora Diante da Virgem Maria Pedindo a intercessão dela Refugio-me Sob a tua Imensa misericórdia E abrigo-me Sob o teu manto Cheio da mais Viva confiança De que serei Atendido Em minhas Humildes súplicas Livrai-me Das tentações E alcançai O perdão Dos meus pecados Junto ao teu Filho Jesus Nunca me desampare Mãe Medianeira E intercessora Amém 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 Nossa Senhora Desatadora Dos nós Rogai por nós Nossa Senhora Desatadora Dos nós Desatai os nós De nossas vidas Nossa Senhora Desatadora Dos nós Atendei Aos nossos pedidos Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Guerreiro Guerreira de Deus Hoje é um dia De clamor Para todos os medos Serem amarrados Aos pés Da cruz do Senhor Hoje é um dia De grande vitória Hoje no terço Do meio dia Estaremos juntos Hoje na live Da noite Clamando Para todas As serpentes Do medo Serem esmagadas Sob o calcanhar Da Imaculada Virgem Maria Se prepara Meu irmão Porque o seu Natal Não será a mesma coisa O seu ano novo Não será um ano novo Passado num paganismo Que as vezes Inconscientemente Você vivia Essa virada do ano Não Vida nova Vestes novas Você está sendo renovado Pelo poder de Deus Na sua vida E eu ainda quero lembrar Aqueles que não adquiriram Vamos começar já A novena de Natal Então olha aqui Nós preparamos com esse livrinho Todo o advento Com meditações maravilhosas E a novena de Natal Nós faremos juntos As orações desse livrinho Você pode adquirir O físico O livro mesmo Ou o ebook Livro digital Você vem aqui Na nossa livraria Imaculada Aqui no link Na descrição Você faz o seu pedido E assim Pode de uma maneira Mais intensa Se preparar Eu sei que você já está Se preparando bem Mas se preparar Com essas meditações Lindíssimas E ter com você Esse livrinho maravilhoso Do advento E do Natal O seu Natal Não será o mesmo Guarda isso no coração Meus irmãos Eu já ia esquecendo Não deixe de dar o seu like Assim você vai estar ajudando Esse vídeo no Youtube Aparecer para mais pessoas Que estão precisando Se libertar dos seus medos E você mesmo Faça o seu papel evangelizador Você mesmo Envie esse link Para muitas pessoas Que estão precisando E não sabem como Você vai ser um sinal de Deus Para a vida delas Combinado? Deus abençoe meus irmãos E até nosso próximo encontro Se Deus quiser